Olá, hoje estamos começando mais um programa em Ajusto e vamos tratar do tema Direito Eleitoral. Para tanto chamamos o advogado especialista nessa área, Dr. Marcos Tonani. Dr. Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Dr. Marcos, vamos para a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que funciona hoje a legislação sobre a propaganda eleitoral? Bom, a legislação que nós temos é uma legislação federal, que abrange o país inteiro, lógico. Infelizmente, ou felizmente para alguns, recentemente alguns municípios estão legislando em relação à propaganda no direito eleitoral. Então, quer dizer, eles limitam, às vezes, o que a legislação federal amplia, porque é um período de exceção, é um período em que os candidatos devem demonstrar, claro, na medida da legalidade, o teu programa de governo, o que ele fez, o que ele fará. Infelizmente, alguns municípios estão aplicando a legislação municipal e restringindo essa propaganda. E o judiciário, como tem se posicionado? Porque é um confronto de lei, então. Há uma lei federal que fala alguma coisa e pode ter uma lei municipal que fala diferente. Exatamente. Quem defende a legislação municipal defende o fato de que está o paisagismo, está restringindo um pouco a poluição visual. E quem defende a federal defende realmente as eleições, o princípio democrático. Os juízes em si, em primeiro grau, algumas cidades estão adotando a legislação municipal e outras não. Estão falando que tem que prevalecer a legislação federal. Depende, então, de juiz para juiz. De juiz para juiz. Encontramos as duas vertentes. Temos as duas vertentes. Ah, isso é doido, né? Difícil. É difícil. Para quem advoga nessa área é difícil. Difícil, porque o tribunal ainda não se posicionou o que deve prevalecer, se é a municipal ou a federal. Para mim, eu defendo a prevalência da federal. A supremacia das leis. A supremacia das leis é um período de exceção, como eu falei, de oportunidade para demonstrar o que vai ser feito. E eu acho que isso não deve ser restringido. A gente tem visto nos programas eleitorais se alguns partidos têm um horário maior do que o outro. O que se deve isso? É, essa é uma divisão que a legislação prevê. Depende da representatividade do partido na Câmara dos Deputados. Então, dependendo da coligação, se um partido tem mais coligação ou não, ele vai ter um tempo maior na televisão. Dependendo do número de deputados na Câmara, ele vai ter um tempo maior ou não na televisão e no rádio. Então, isso depende muito da representatividade do partido. Então, o que influencia o tempo da propaganda na TV e no rádio é o número de integrantes daquele partido como deputado. Isso, exatamente. O número de integrantes e também o número de coligações que faz. Porque você fazendo coligação, vão se juntar esses números de deputados, de representantes, então vai aumentar o tempo. Quanto mais partidos se coligarem, quer dizer que vai aumentar o tempo dele. Sendo que um terço do tempo, ele é dividido igualitariamente nos partidos. Então, um terço é o restante que é dividido e que depende da representatividade. Entendi. E como que funciona, até uma curiosidade. Alguns partidos trazem como seus candidatos, jogador de futebol, artista de televisão, de rádio, TV. A que se deve isso? Por que há uma procura por esse tipo de pessoas? O nosso sistema eleitoral, que já tem vários projetos de leis para ver se a gente consegue modificá-lo, porque ele tem uma série de falas, se eu começar a falar aqui, não vão terminar hoje. É um sistema eleitoral proporcional. A gente usa o coeficiente, existe o coeficiente partidário e o coeficiente eleitoral. No coeficiente eleitoral, o voto vai para a legenda do partido e, de acordo com a legenda, com o número de votos que é recebida essa legenda ou essa coligação, é o número de cadeiras que ele vai trazer para o partido. Então, você pega, você pode ver muitas vezes um candidato com representatividade muito grande, de um cantor, um artista de televisão, ele tem 30, 40 mil votos e acaba trazendo com ele candidatos que teve 200, 300 votos. Isso também fere o processo democrático, acredito eu, por isso que eu também defendo a mudança de sistema eleitoral, porque não está representando o cidadão, o eleitor. E aí, com 200 votos, ele está ocupando uma cadeira. Isso é chamado coeficiente? É o coeficiente. Então, às vezes, o cidadão está pensando em estar votando num candidato, quando ele deposita o voto nele, ele carrega ou leva para o pleito eleitoral outras pessoas que ele nem conhece. Exatamente. Ele pode votar só na sigla, só na legenda partidária, que aí ele não vai dar um voto específico para aquele candidato, mas vai influenciar no número de cadeiras do partido ou da coligação. Ou ele pode votar no candidato e, indiretamente, ele está dando voto também para a legenda. também. Então, ele está trazendo quem ele não votou realmente. É um perigo isso, então, né? É um perigo porque não expressa a vontade do eleitor e do cidadão. A verdade é essa. É verdade. Às vezes, a pessoa pode ter grande quantidade de votos, mas não conseguir ser eleita. Isso acontece muito em partidos grandes, em que há vários pré-candidatos que têm um número expressivo de votos. Às vezes, com 12, 13, dependendo do município, 15 mil votos, ele não consegue nem pegar uma suplente, nem ser suplente. Os partidos políticos têm o mínimo de candidatos a inscrever? O mínimo ou o máximo? Como é que funciona? O máximo existe. O máximo, no caso de vereadores, se não tiver coligação, é uma vez e meia o número de cadeiras. Se tiver 20 cadeiras na Câmara de Vereadores, 30. Se tiver uma coligação, é o dobro, então seriam 40. Uma Câmara de Vereadores com 20 cadeiras, 40 inscritos. O mínimo não existe. Então, o partido pode concorrer com um candidato? Pode. Mas o máximo vai depender do número de cadeiras. O mínimo vai ser difícil, porque ele vai ser muito prejudicado pela questão do coeficiente. Não vai ser muito difícil. É de um partido é bobo de se jogar em um pleito eleitoral só um. E se ele não atingiu o coeficiente, nem participa da divisão depois. É uma divisão um pouco complicada a divisão dos coeficientes eleitorais. Exatamente. Só que tem um detalhe que é complicado, que a lei trouxe. Na verdade, ela mudou um pouquinho o texto, que falava em sexo feminino e agora fala o sexo de 30, 70% de sexos diferentes. Então, o partido tem que trazer realmente 70% de inscrição na hora do registro, na hora do DRAP, fazer 70% de um sexo e 30% de outro sexo. Então, se nós pensarmos em homem e mulher, se ele escrever 10 candidatos, tem que ter sete homens e três mulheres. Três mulheres. Infelizmente, o pensamento nosso é isso. Na época, ele falava em sexo frágil, a gente fala hoje. Mas isso ocorre realmente. Eu fiz vários registros de candidatos e de partidos que, infelizmente, não haviam mulheres pré-candidatas para preencher esse percentual de 30%. Isso aconteceu muito. E aí você fica procurando, ou tem que tirar, tem que diminuir um pouco do outro sexo masculino para poder, senão o registro seria indefinido de toda a candidatura, de todo o partido. O senhor que advoga há muitos anos nessa área, o processo, ele é diferente do processo comum, das ações cíveis, o procedimento da ação? O procedimento eleitoral é mais sério, mesmo porque as eleições, você vê, três, quatro meses, dependendo da propaganda, principalmente, os prazos são muito curtos, muito sérios. São 24 horas, 36 horas, 42 horas ou até 72 horas, porque ele perde a efetividade, realmente. Sai uma propaganda, eu sou candidato, eu quero impugnar aquela propaganda que foi feita, eu entrando com a minha reclamação, com a minha ação, o réu, o prazo para ele contestar, então não é em dias? Não, é em horas, é em horas e não se suspende, corre aos sábados, aos domingos, aos feriados, as publicações são feitas em cartórios, você não é intimado como advogado normal, você conhece, via diário oficial, você tem que ir lá e seguir a publicação, e se for a 4h50 de um dia, dos outros 4h50 vem esse outro horário, o outro, o prazo já, se for 24 horas, é claro. Então, por isso que o juiz julga mais rápido, então, até? É, na verdade, tem uma previsão legal de que os processos eleitorais têm prevalência em relação aos outros processos comuns, mesmo porque é o mesmo juízo do processo comum do eleitoral. Então, a gente vai perguntar agora, no estado de São Paulo não existe juiz especializado numa vara eleitoral? Não, 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 são juízes, são juízes da justiça comum, da justiça estadual, acúmula funções, então? Acúmula funções, exatamente. Então, aqui eles dão uma prevalência, claro, em relação ao processo eleitoral. E tem que dar, mesmo porque existe até uma previsão de punição ao magistrado, se não der uma sentença em tantas horas e tal, então, isso é bem seguido por eles. E esse prazo em horas, pode terminar um prazo à meia-noite? Então, tem protocolo à meia-noite de petição? Não, os cartórios, na verdade, funcionam das 10h da manhã, na verdade, as resoluções prevêem das 10h às 19h. Em algumas cidades, o juiz eleitoral está restringindo um pouquinho, começa a funcionar às 11h e acaba às 19h. As publicações saem às 13h e às 17h. Então, os prazos, eles não se interrompem e não se suspendem. Então, o prazo das 5h, no outro dia até as 5h. Um prazo 7h da noite, no outro dia até 7h da noite. Ah, correto. Agora, se correu 9h da noite, aí não, é como essa coisa do outro dia, né? É, no outro dia das 10h, começa a contar as 4h, 5h ou 12h de fazer a defesa. Exatamente. Normalmente, quando se impugna uma propaganda na televisão, o candidato pede o quê? O direito de resposta? Tira o espaço do outro candidato? Como funciona a pena que o juiz dá? É, na verdade, nós temos aí 3 tipos de propaganda, né? O 4, daí vai depender de onde... Na televisão em si, a gente pode dividir a propaganda no horário eleitoral ou a propaganda no horário normal. Sim. Aquela que o partido compra, né? Não, na verdade, ele não compra, é gratuita. É gratuita. É gratuita. É gratuita. A TV tem, na verdade, um abatimento de imposto de renda, tal, dela, mas é gratuita. Inclusive, propaganda paga nesse período na televisão é proibida. Não pode, né? Então, é uma propaganda gratuita. No horário eleitoral ou nas inserções, nós temos inserções diárias também. Essas que aparecem de 15, 30 segundos. A televisão tem que reservar 30 minutos, a emissora, 30 minutos diários pra essas inserções pra cada partido. Isso pra todos os partidos? Pra todos os partidos. E isso também vai variar de acordo com o tempo que eles têm. Então, tem partido que tem 200 inserções por dia, tem partido que tem 100, 50... Puxa um cálculo difícil pra ser dividido. É difícil, é difícil. É um programa que a justiça eleitoral tem que ela já faz, já, né? E essa de, aproveitando o incêndio, essas inserções, ela é dividida em blocos da 8 a meio-dia, da meio-dia às 16, da 16 a 20, das 20 às 24 horas. Então, tem as inserções divididas pra pegar todos os tipos de público. Isso aí faz uma rotatividade dessas inserções e todos são atendidos. Agora, voltando à tua pergunta em relação às impugnações... O que é a pena que o juiz faz, o juiz dá, né? Aí, são duas vertentes. Na programação eleitoral e eleitoral gratuito. Se houve algum crime, alguma difamação, injura, uma calúnia do candidato, ou alguma inverdade com que um candidato disferiu a outrem, o que ele pode fazer é, no próximo programa, ou depois da sentença, é claro, o candidato dá direito de resposta ao candidato no tempo dele em relação àquelas ofensas que foram prolatadas. Agora, ele também pode, se começar... A outra vertente é se começar a... Trucagem, montagens que venham a ferir a imagem do candidato. Se ocorrer isso também, o juiz eleitoral pode determinar que o próximo programa dele fique fora do ar. É uma questão bem... Tem até umas decisões do TRE que... Essas duas pensas não podem ser acumuladas. Então, eu não posso requerer o direito de resposta no horário do meu ofensor e também exigir que do outro programa ele fique fora do ar também, que ele, por exemplo, não fique no programa eleitoral gratuito dele. A gente via antigamente os famosos showmícios, né? De bons anos para cá, a gente não tem visto. O que aconteceu? A lei proíbe... O showmício foi proibido, como o uso de outdoor, uma série de restrições, a utilização de brindes também. Qual é a vantagem que você possa dar ao eleitor? Camiseta, chaveiro, régua... Tinha muito, né? Caneta... Isso está proibido. A distribuição é proibida, pode caracterizar a propaganda vedada, captação de sufrágio, abuso de poder econômico. São infrações bem graves. Os panfletos também? Não, panfletos é permitido. Permitido. É uma questão também que, na razão do panfleto, a federal permite, e algumas legislações dos municípios vêm restringindo isso. A panfletagem em farol. Eu acredito que é uma limitação muito grande, porque você vai limitando... Tudo bem, outdoor visa coibir o abuso econômico, realmente. O candidato mais rico podia comprar vários outdoors e sim... Custa caro, o partido menor não consegue comprar o espaço. Showmício é a mesma coisa também. Contrato... Os cantores civis, né? Os cantores de renome também não tem jeito. Agora, o panfleto... Dá a impressão que o pessoal que estava lá estava pelo político, mas na verdade estava pelo show. Estava pelo show, né? Aí mostrava na televisão que... Aliás, nem o candidato, o cantor, ele pode no comício dele fazer o show. Isso é interessante também. Ele pode fazer o comício dele, mas não pode usar da imagem dele como cantor. E no show dele? Ele pode fazer show, mas não pode também fazer referência à candidatura dele. A gente vê também muitos funcionários públicos, né? Eles têm que se afastar do seu cargo para poder concorrer? Isso aí chama desincompatibilização. Tem uma série de prazos, tem três meses, seis meses... A gente vê muito delegado de polícia, né? Delegado de polícia, candidatando, funcionário do fórum também. Exatamente, é desincompatibilização. Então, nesse período, três ou seis meses, vai depender do caso, ele tem que se afastar da sua função para poder... E continua recebendo salário? Em relação ao... Aí depende, vai depender. Depende da função que ele está. Delegado, na verdade, eu não me lembro. Mas parece que não. Não sei, depende da função dele. Mas tem que se afastar do cargo que exerce para poder se candidatar. Tem que se afastar. Porque às vezes pode usar do cargo. Exatamente, a intenção é essa, né? Você não usar. Tem as condutas vedadas também, a quem vai se reeleger também. É a mesma coisa. Eu imagino que a advocacia, então, no caso do senhor, né? Tem que ler, saber do município para poder advogar. É. A legislação federal tem esse problema, né? Tem a legislação eleitoral. Tem a legislação federal, tem o código eleitoral. Então, além de saber toda a legislação federal, tem que saber na minha cidade, ou na cidade que o senhor for contratado para defender tal político. Exatamente, lei, cidade limpa, lei, não sei o que. Você tem que estudar essas leis também. A advocacia é próspera nessa área? O pessoal acha que direito eleitoral, os leigos, né? Acham que direito eleitoral é só no período de eleições, mas não é. O pesado mesmo, o direito de resposta, a propaganda, é realmente nas eleições, porque não aperta o sentido. Tem todo o ano que corre atrás disso. Exatamente, mas tem os registros de candidaturas, tem as impugnações, tem as representações, tem uma série de ações. O campo árduo, então? É bom. Tem as ações de impugnação, de mandado eletivo, depois da eleição, durante a eleição tem as ágeis que a gente chama. Não vivem férias de três em três anos. Não, 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 isso aí não existe, não. Dá uma acalmada, mas não existe, não. O ritmo não é diminuído. O ritmo, exatamente, diminui. Mas é um campo bem próspero. Acredito eu que pouca gente faça com o exercício, mas é interessante, é bem interessante. Nosso tempo já acabou, estou tendo em voo aqui. Já, infelizmente. Quando o assunto é gostoso, está vendo? Já começou a me embalar. Convidar o senhor para agradecer o convite. Convidar para a nossa oportunidade. Estou falando de outro assunto específico na nossa legislação. Estou esperando o convite. Tá bom. É você, Tláxia, espectador. Muito obrigado pela sua presença. Participe do nosso programa, mandando sua sugestão de tema para o endereço que aparece logo aqui embaixo no seu vídeo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto